A se a saudade te não dá certo Dizesse pra você o meu devido só Mil lembranças que me perda Fazem minha vida ficar bem viável Vem, vem Sem você não sou ninguém Vem, vem Sem você não sou ninguém Vem Como posso te esquecer Em tudo eu vejo você No carro, na rua Na tabela, meu Eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guarda em mim e eu toquei o seu último beijo A se a saudade te encontrar essa dor Dizesse pra você o meu devido só Mil lembranças que me perda Fazem minha vida ficar bem viável Vem, vem Sem você não sou ninguém Vem, vem Vem, vem Sem você não sou ninguém Vem, vem Vem